Olá, aqui é o Alexandre Castro. Bom, vou fazer um vídeo breve para responder algumas perguntas que eu recebi durante a semana passada e essa semana no Instagram. No Instagram eu posto diariamente operações minhas e dos alunos. Para quem não acompanha, é interessante estar acompanhando, arrobaunitrader.br E recebi algumas perguntas que são perguntas que acabam gerando dúvidas em consequência das operações que eu posto. E hoje, com uma operação aqui, acho que vai ficar bem legal, vai ficar bem didático para estar respondendo essas três perguntas que estão descritas. Primeira, como você tinha certeza que o preço ia cair? Então, como exemplo dessa operação de hoje de venda, vai ficar bem legal porque a operação da semana passada que eu fiz também foi uma operação de venda e a pessoa perguntou, Alexandre, como você tinha certeza que ia cair? Quantos pontos buscaram o tamanho de lote? Outra pergunta, que eu coloquei uma só, mas são duas perguntas que normalmente eu recebo. Quantos pontos buscaram? E outra, qual o tamanho de lote que você utiliza? Método 15x, somente Scalp. Para quem não conhece o método 15x, é um método que eu venho desenvolvendo já há alguns anos que eu opero os principais índices americanos, Nasdaq, SP500 e Dow Jones. E aí eu venho aperfeiçoando ele, operações rápidas, principalmente pegando a abertura do mercado. Mas não somente a abertura, como nós vamos ver esse exemplo de operação. Bom, vamos lá, vamos à primeira pergunta aqui, respondendo como você tinha certeza que o preço ia cair. Aqui nós temos uma operação de venda hoje, que eu fiz, está lá a setinha. Deixa eu tirar que eu não gosto que polui o gráfico, vou deixar eu já colocado a seta branca. Então está lá, nossa venda, nosso stop loss e o nosso take profit que eu vou mostrar para vocês, que está bem mais abaixo ali e por que eu estou buscando essa relação bem positiva. Já está mais de 10 vezes aí, por que eu não fechei ainda, vou buscar uma relação maior. Bom, certeza nós nunca temos. Eu, pelo menos, eu não consigo ter essa certeza, por mais, são 20 anos de experiência, mas ainda não tenho certeza. Se a gente tivesse certeza, porque quem tem certeza é o mercado. Se eu falasse para vocês, pessoal, tenho certeza que o mercado vai subir ou vai cair, eu não precisaria ficar operando, né, muito, muitas operações, uma única operação, acho que já resolve a vida. Você coloca todo o teu patrimônio, alavanca ele, as corretoras hoje proporcionam até 400 vezes, se consegue alavancar, é um risco muito grande, mas se você tem certeza 100%, cara, você vai ganhar. Mas nós não temos, não precisa de utilizar stop loss, como tem um stop loss aqui. Então, certeza não existe. O que nós trabalhamos é que são com probabilidades, né, devido ao tempo de tela, tempo de estudo, habilidade desenvolvida, que a gente acaba, no momento de entrada de uma operação, uma probabilidade maior do preço subir ou cair ou até mesmo ficar de lado. Então, vamos pegar esse exemplo, esse case aqui, aqui é uma operação de venda que eu fiz. Eu identifiquei uma região de vendedores, vocês vão entender o porquê, que nós estamos no gráfico de dois minutos, eu vou para o gráfico de uma hora. Bom, aqui o gráfico de uma hora, o que nós temos? O preço, testou, fez novas máximas dias anteriores, né, aqui um, dois, três dias anteriores aí, fez novas máximas, depois, ontem, ontem, também nova máxima, e deixou, talvez essas linhas tracejadas verdes aqui, é o Index Plus, uma ferramenta que eu desenvolvi para o meu uso e acabo disponibilizando para os alunos. O que essa ferramenta mostra? Mostra que este nível teve um volume, tá, eu vou expandir aqui para ficar mais visível, vou colocar a linha verde, foram três, dá para criar um retângulo aí, fica mais, mas tá bom, só para vocês entenderem. Então, aqui nós temos uma região de vendedores. Como que eu sei que é vendedores? Cara, porque houve um volume e o preço caiu. Ele não fez novas máximas. Então, eu parto do princípio que aqui é uma região de vendedores. Ok? Vou tirar aqui, senão a gente não vai conseguir enxergar. Bom, no dia de hoje, vamos voltar para o gráfico de dois minutos. Gráfico de dois minutos. O preço, novamente, testando essa região, essas linhas verdes aqui, foram aquelas linhas que eu tracei no tempo gráfico de uma hora de dois, três dias anteriores, e estendi até o dia de hoje. E hoje eu observei o seguinte, que ela começou a bater, ele não conseguiu fazer novas máximas e deixou novamente a linha tracejada aqui. Novamente, um volume nesse nível. Quando eu identifiquei que o preço começou a romper esse volume, eu estartei uma venda nesse nível, e o stop loss eu poscionei acima do índex plus. Por quê? Porque se o preço viesse a trabalhar acima, esses vendedores estavam perdendo para os compradores. Então, eu deixei o meu stop e busquei uma operação de venda mais a longo prazo. Aqui eu vou mostrar o porquê, onde eu coloquei o alvo. Porque tem uma estrutura aqui, então vocês já entenderam por que eu fiz a venda. Tinha uma estrutura de vendedores, uma região de distribuição. O mercado é formado por acumulação, reacumulação, distribuição e redistribuição. E aqui nós tivemos, então, uma distribuição no tempo gráfico de dois minutos, com a probabilidade, devido ao tempo maior que eu mostrei, era predominante de vendedores. E por que eu coloquei um alvo maior? Porque um alvo bem maior, que o stop loss, eu busquei uma relação maior do que 1 para 1. Normalmente, no metro 15x, a gente busca uma relação no mínimo 1 para 1. 1,5, 2, sempre positiva, nunca negativa. Mas podemos buscar 10 para 1, 20 para 1, como nós temos esse exemplo aqui. Deu 10 para 1 e eu não saí, vou buscar mais. Vamos para um gráfico aqui, para um tempo gráfico maior. Gráfico de uma hora, deixa eu apagar aqui as setas, não gosto de... Bom, olha lá, onde está meu stop loss? Alexandre, mas está muito longe, né? Estou buscando aqui, 1.800. Se eu vou rodar para 1.900, 38.000. Então, 38.000 dividido por 1.900. Uma relação de 20, cara. Olha, uma relação de 1 para 20, se tudo der certo. Mas, cara, já deu uma relação aqui bem positiva, eu poderia ter saído... Aqui eu tenho uma estrutura harmônica, né? Para quem acompanha aí as minhas postais, sabe que eu trabalho bastante com padrão harmônico. Eu vou buscando essas estruturas também através desses padrões. Então, aqui nós temos o ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e aqui uma perna CD. Então, vamos lá. Vamos desenhar o padrão para ficar bem didático. Ponto X, ponto A, ponto B, ponto B, ponto C e aqui uma perna CD, que acho que vem um pouquinho mais abaixo. Eu fui um pouco mais conservador, eu coloquei assim. E, normalmente, os padrões harmônicos, nós buscamos a reversão. O pessoal opera isso. E eu ensino a operar o ponto CD e o ponto D também. Então, aqui eu estou buscando essa formação de perna que dá ótimos, ótimos resultados. Vocês podemos ver através dessa operação. É uma ótima relação risco-ganho, ok? Então, vamos só fazer a medida aqui para mostrar. É um padrão, se eu me falo agora, é um BAT 50%, é um BAT 50%. 8,8,6, a parte de baixo aqui, 8,8,6, a projeção da perna XA e 161 do ponto BC. Do ponto BC, 161, ó. Vem até aqui. Essa é a nossa PZR. Alexandre, por que você colocou acima? Cara, primeiro que eu já estou com uma relação, puta, super positiva. É uma que eu já posso trazer para o brequinho, ver se a operação não vai sair mais perdedora. Já está super positiva essa operação. E aqui nós temos uma região, uma região de volume. Eu podia trazer um pouquinho mais para cima. Temos uma região de volume. Uma região de volume. Essa região de volume, da mesma forma que aqui foi um volume de compradores, aqui nós tivemos de vendedora que são de compradores. Então, pode acontecer do preço bater nesse nível e ter algum repique forte, e esses compradores tentarem defender. Tá joia? Bom, vamos lá. Deixa eu deletar aqui. Vamos voltar para o gráfico de 2 minutos. Bom, legal. Então, entenderam por que eu coloquei o alvo. O alvo está bem distante. Aqui nós já temos uma relação positiva. Aqui eu já posso trazer para o brequinho, então a gente pode eliminar. Sim, claro. Acho que é inteligente, né? Até porque como já andou tudo isso. E se devolver, eu posso sair parcial? Posso. E posso gastar para o brequinho. Então, é uma operação que não tem mais risco de sair e deixa andar agora o mercado. Bom, então como você tinha certeza que o preço ia cair, eu já respondi. Quantos pontos buscar ou tamanho de lote, tá? Então, normalmente, eu não tenho essa relação de pontos ou tamanho de lote. O que eu busco é uma relação de percentual que eu entre. Então, eu sempre vou entrar com percentual. Então, por exemplo, se eu entrei com 0,5%. Nessa operação aqui, entrei com 0,5%. 0,5% de risco. Então, se der 20 vezes lá, se atingir lá as 20 vezes que eu falei. 20 vezes 0,5%. Eu vou ter uma operação de 10%. 10% se atingir o alvo lá. É isso que me interessa, pessoal. Quantos lotes eu entrei? Não interessa, porque o robô, aqui o SmartTrade, que é outra ferramenta que eu desenvolvi. Quando eu lanço lá a ordem de compra, que eu coloco o stop, que eu coloco a minha entrada de venda ou de compra, ele já calcula automático o lote, que eu nem olho. Porque o que me preocupa é o risco, tá? Eu me preocupo com o risco que eu mensurei nele, que eu planejei ele, que eu programei ele. Por exemplo, aqui, ó. Colocar F7, aparecer. Aqui, ó. Tá com 0,5%. Então, é isso que me interessa. Não interessa quanto de lotes, se vai dar 0,1%, se vai dar 10 lotes, 20 lotes, 30 lotes, 1 lote, 5 lotes. Se eu perder nesses top que eu coloquei, que eu tinha colocado ali anteriormente, agora já tá no break-in, eu ia perder 0,5% da minha conta. E vou buscar quanto? Vou buscar o que o mercado tá me proporcionando. Ele aqui é 20 vezes. Você vai me dar os 10% lá. Perfeito? Então, o que me... Não me preocupo em pontos que eu vou buscar, tamanho de lote. Se eu tô tentando uma relação de 1 pra 2, se eu tô arriscando 100 pra ganhar 200, vai ser uma relação de 1 pra 2. Se eu tô arriscando 50 pra ganhar 100, vai ser uma relação de 1 pra 2. Se eu tô arriscando 0,5% pra ganhar 1, independente desses dois exemplos, vai ser isso. Ok? Então, quantos pontos buscaram também de lote? Respondido também. 1,15x somente pra scalp? Não. Tá aí o exemplo. Eu entrei através de um dos setups do 1,15x. Claro, fora do horário, porque o 1,15x, a essência é operar os 15 primeiros minutos da abertura do mercado americano. Mas, podemos ver como exemplo, porque são oportunidades, movimentos rápidos de scalp, que o mercado acaba proporcionando ganhos rápidos. Mas, tá aí um exemplo que a gente pode ficar, às vezes, em uma operação, às vezes, que entramos por scalp e deixar ela a longo prazo, tá? Deixar ela pra um swing, que é esse exemplo aqui, que tá se tornando, ó, virou um swing, de um dia pro outro. Ela vai virar pra um dia pro outro, provavelmente, vai pegar só amanhã, né, aquele movimento, dos, do, onde tá lá o ponto D, da perna CD. Ok? Então, ficamos aí com este vídeo, bem, acho que ficou bem didático, ficou bem interessante. É uma dica importante, pessoal. Utilizem conta demonstrativa, tá? Vou deixar o link aí na descrição desse vídeo, pra vocês estarem baixando. Utilizem, né, quanto tempo for necessário pra testar a estratégia que você está utilizando. Não vá pra conta real, até você ter consistência, tá? É importante isso. Eu vejo o pessoal reclamando que perde dinheiro, mas o pessoal quer ir pro mercado sem estar maduro, né? De forma precoce, começou ontem e já quer colocar dinheiro real. Então, não, espere, teste, teste pra hora que você tiver consistência e certeza, aí coloque um capital menor do que normalmente você planejou pra colocar. E, de forma gradativa, você vai colocando mais dinheiro, conforme aquela consistência que você adquiriu na demo for se repetindo nesta conta real. Ok? Então, se você gostou do vídeo, clique aí no joinha. Compartilhe, né, com pessoas que gostam do mercado financeiro, que acredito que vai ser, a pessoa vai estar te agradecendo, tá joia? Bom, um forte abraço e até nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho